Olá, o Empresários de Sucesso TV ao vivo está no ar e hoje eu converso com a Ana Paula Pautian, ela que é fundadora da DBM Education, uma empresa especializada em educação superior. Oi Ana Paula, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui no Empresários de Sucesso. Ana Paula, para a gente começar o nosso bate-papo, me conta quais são os serviços oferecidos pela sua empresa exatamente. Certo, a DBM é uma empresa especializada em educação de nível superior para quem deseja estudar no exterior, não no Brasil. Então a gente atende diversos países de destinos, como por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Europa, entre outros. Bem legal. E qual é o perfil dos clientes de vocês? Quem costuma procurar a DBM? A grande maioria são pessoas altamente qualificadas no Brasil, mas que desejam estudar no exterior, principalmente no Canadá, em busca de se, não apenas de se qualificar, mas de entrar no mercado canadense como profissional e, posteriormente, imigrar. Certo. E além do Canadá, você falou aí em outras regiões, né? Em quais regiões vocês atuam atualmente? Nós temos também a Turquia, nós temos também a Georgia, Argentina, quem deseja estudar na Argentina, quem deseja estudar no México ou no Sul da África também. Olha, vários lugares bem diferentes, né? Que devem ter aí suas peculiaridades, né? Sim. Agora, eu gostaria que você falasse sobre os diferenciais da DBM, Ana Paula. O que que torna a DBM única no mercado internacional? O que nos torna únicos é porque a gente analisa o perfil da pessoa. Não é simplesmente alguém dizer Ah, Ana, eu quero estudar business. E eu vou te passar uma lista de instituições que tem programas na área de business. Não. Primeiro, nós vamos analisar o perfil da pessoa. Academicamente, profissionalmente e até mesmo financeiramente, porque não adianta pegar e passar um programa que não vai comportar o orçamento da pessoa. Então, nós fazemos esse combo, essa análise super completa e para que a pessoa, ela possa atingir os objetivos dela. Estudar no exterior é um investimento e não é um investimento que ele é barato. Então, nós temos todo esse cuidado com o nosso cliente. Fora que a nossa consultoria educacional é totalmente gratuita, porque nós somos remunerados pela instituição de ensino, pelas instituições de ensino que nós representamos. Olha só. Então, no momento que a gente faz a consultoria, a gente não faz a mente a consultoria, mas também a gente cuida do processo de aplicação e de aceitação numa instituição de ensino. Bem bacana. Ana Paula, tem uma faixa etária aí do público-alvo de vocês, dos clientes, ou não? Vocês atendem todas as idades? Todas as idades. Nós temos, inclusive, clientes até de 60 anos que simplesmente não querem ficar aposentados, querem um novo desafio e vão para o exterior para estudar. Olha que legal. 60 aí são os novos 30 também, né? A expectativa de vida é tão alta. Sim, exato. Ainda mais no Canadá, que a idade, ela não influencia. Quando você vai buscar uma oportunidade de trabalho, o que é o grande diferencial é a qualificação profissional. Tanto é que no currículo não se coloca idade, não se coloca foto. O que eles estão focados é no profissional e nas qualificações acadêmicas. Muito importante, né? Esse é o futuro. Que bom saber disso. E quais são os principais erros de quem faz intercâmbio, pela sua experiência aí já no mercado de vários anos? O que você observa como os principais erros? As pessoas não cuidarem do que precisa, por exemplo, de requerimento do visto, de respeitar o seu orçamento, pensando que vai chegar no país de destino e vai trabalhar em algo similar ou numa posição similar que se tinha antes no Brasil. Infelizmente, tem que dar alguns passos para trás, fazer a sua história no novo país, para que então, depois, você possa avançar em diversos degraus, né? Super rápido, porque a ascensão, depois, quando você mostra o seu trabalho, a ascensão é bem mais rápida do que aconteceria no Brasil. Então, eu diria que é estudar também as regras. Tem muitas pessoas que vão com crianças, então, como eu posso ser elegido para colocar a criança na escola? Como é que é o sistema de saúde? Então, ou seja, é estudar essas três pilares, né? Vamos dizer assim, para antes de começar qualquer coisa, porque isso também faz parte da adaptação. Então, diminuir os riscos de pequenas surpresas, vamos dizer assim, né? Novo país, de origem, você, imagina você ir com toda a sua família para estudar e então descobrir que, opa, a região que eu escolhi, eu não vou poder colocar as minhas filhas de forma gratuita numa escola, vou ter que pagar. Então, isso vai mexer muito no orçamento. Sim. E que dica de ouro aí você daria para quem gostaria de estudar fora, para quem tem esse sonho, Ana Paula? O primeiro ponto é procurar a DBM. A gente vai fazer isso acontecer, sem sombra de dúvida. O segundo ponto é estudar inglês. Se tem uma instituição que o ensino é em inglês, ou numa região que é em inglês ou francês, esse é o básico. Eu diria que em inglês é o primordial. Até as instituições da Turquia estão mudando todo o sistema, tem diversos programas de nível superior, que é somente em inglês, não é em turco. Na própria Diódia, é apenas em inglês. Então, o inglês é fundamental para estudar. Seja o país que você buscar, até mesmo Portugal, que está com diversos mestrados, da qual, embora algumas matérias são dadas em português, outras é apenas em inglês, e você tem que ter uma profissão para entrar no programa. Sim. Então, o inglês é fundamental, independentemente do país, mesmo na Turquia, mesmo na Geórgia. Mesmo na Geórgia, mesmo no Canadá, em qualquer lugar do mundo. Interessante. Interessante. Muito bom. Agora, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, Ana Paula, como é que você enxerga a DBM no futuro? Tem algum projeto, algum plano que você queira dividir aqui conosco sobre o trabalho de vocês? A DBM está com alguns projetos, junto a algumas organizações para o governo. E, em breve, nós vamos trazer ao público mais detalhes de estudar no Instituto 100% gratuito, por exemplo, na Turquia, nas universidades federais. Então, imagina você poder fazer graduação, um mestrado ou doutorado 100% gratuito, ou fazer medicina também na Geórgia, que é um projeto que já está em andamento, por mês, mil dólares por ano, programas que são reconhecidos e credenciados pela Organização Mundial da Saúde. Olha que legal. Então, se quem tem um passaporte europeu, que tem muitos brasileiros que têm passaporte europeu, não vai precisar fazer revalidação. Vai poder ir para a Itália, vai poder ir para a Alemanha, vai poder ir para qualquer outro país da Europa, praticar medicina sem problema, por conta que o programa realmente tem alto nível. Inclusive, canadenses vão poder, já estão, na verdade, estudando na Geórgia, porque também não precisam fazer esse processo de revalidação que acontece no Brasil, que tem o Revalida. Sim. Então, entre outros, a gente também está com várias bolsas de estudo parciais no Canadá, que é um projeto que está em andamento. Então, tem muita coisa acontecendo na área educacional, e a gente está sempre em busca disso para os nossos clientes. Que legal. Então, fica a dica, quem quiser estudar no exterior, quem tem esse sonho, procure a DBM, uma empresa muito séria. A Ana Paula está sempre aqui conversando com a gente, trazendo informação de qualidade aqui para o empresário de sucesso. Ana Paula, muito obrigada pela sua participação, espero que você volte mais vezes para contar as novidades da sua empresa, tá bom? Muito obrigada, novamente, pelo convite e até breve. Até mais. Tchau, tchau. Eu conversei com a Ana Paula Pautian, ela que é fundadora da DBM Education, uma empresa especializada em ensino superior no exterior. Empresários de Sucesso TV ao vivo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia, e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho